Nas rodovias federais que passam por Goiás, já são mais de 20 pontos de bloqueios, segundo o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal. A manifestação dos caminhoneiros ganha adesão a cada dia. E há exemplo do que ocorre em outros estados. Em Goiás, os caminhoneiros se mantêm parados à espera de uma resposta sobre o reajuste no valor do frete e a redução no preço dos combustíveis. Até agora, houve pouco avanço nas negociações. Até agora, nada. Hoje não temos notícia nenhuma de Brasília. O presidente da Petrobras disse que ia baixar 10% do petróleo. Isso aí para nós não afeta nada para a nação, para os brasileiros. Na JO 060, entre Goiânia e Santa Bárbara, também ocorre manifestação. Os motoristas ocupam uma das faixas da rodovia, provocando longas filas nos dois sentidos. Os motoristas de carros de passeio enfrentam dificuldades para seguir viagem. Nesse trecho da BR-153, em Aparecida de Goiânia, já são dezenas de caminhões parados, desde segunda-feira, quando começou a paralisação nacional. Só os carros de passeios e ônibus podem passar. Muito mais que a redução no valor do óleo diesel e a mudança na cobrança do eixo suspenso, o que os caminhoneiros querem é que a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, adote uma tabela para que eles possam também ganhar dinheiro, porque hoje eles alegam que quem está ganhando dinheiro são as empresas de transporte e principalmente as empresas de logística. O senhor daí, por exemplo, é caminhoneiro há quanto tempo? Há 40 anos. Quando termina um frete desse, qual o lucro que o senhor tem, tirando todas as despesas? Todas as despesas, somado no caderno que eu já somei, chega a R$ 1.300. Aí o senhor tem que voltar? Eu tenho que voltar com um frete de R$ 2.500 até Goiânia para fazer quatro entregas. E aí, quando o senhor chega em casa, o que sobra para o senhor? R$ 300. Não dá nem para pagar a manutenção do caminhão? Não tem. Meu caminhão, estou vendo que vai parar no acostamento. Não tem pneu, não tem manutenção a fazer. Esse outro motorista também passa pela mesma situação. Você trafega com carga de onde para onde? De Paraná a Petrolina, carregado de ovo, puxo o ovo. Quando chega lá no final do local que você tem que entregar a mercadoria, qual é o lucro? O que sobra para você? Hoje está sobrando R$ 1.800,00 o trajeto todo. O diesel está comendo 70% do frete. Agora, quem é que está ganhando dinheiro nessa história? Só o dono de imposto. O tal do caminhoneiro não está ganhando nada. E os donos de transportadoras? Donos de transportadora. Então o caminhoneiro não está tendo lucro nenhum? Nenhum, só está perdendo. Não estamos tirando do bolso para trabalhar. Sem uma tabela do frete, segundo os caminhoneiros, eles são escravizados pelas empresas de transportes e de logística, que são contratadas pelas indústrias e terceirizam para os caminhoneiros autônomos o transporte das mercadorias. O frete da empresa, da maioria das vezes, é muito bom e não é repassado. Nós, autônomos, queremos que a NTT, que é o órgão responsável para ver isso, regularmente isso, tome conta. Hoje não é tabelado? Como é que funciona esse pagamento do frete? É a lei da oferta e da procura. Quem define esse preço aí? A transportadora. O frete de 25,00 que a empresa pega, ela vai passar para o terceiro a R$ 10 mil. Só para entender, a transportadora cobra lá da empresa R$ 25 mil. Ela vai pagar quanto para o motorista do caminhão fazer esse transporte? R$ 10 mil. Desses R$ 10 mil, o que você vai ter que gastar dele para fazer essa mercadoria chegar lá no destino? Olha, depende do veículo, independente se for caminhão-truque, se for carreta ou for vitrem. Um frete de R$ 10 mil hoje, caminhão não quebrando, não tendo problema, o motorista hoje não sobra menos que R$ 1 mil em uma viagem dele para ele. E como que ele vai manter um caminhão desse? Manutenção, pneu caro, diesel caro. Como que vai manter um caminhão? Com os caminhoneiros parados em vários estados, já começa o desabastecimento. A notícia de que em alguns estados e no Distrito Federal já está faltando combustível, fez com que o goianiense corresse para os postos. Nesse posto de combustível, de uma rede de hipermercado, na Avenida T9, houve congestionamento. O preço mais baixo que a maioria dos postos ajudou a atrair os motoristas. Aqui, a gasolina é vendida a R$ 4,27 o litro e o etanol a R$ 2,42. A poucos quilômetros dali, na mesma avenida, a gasolina é vendida a R$ 4,69, uma diferença de mais de R$ 0,40 no litro. O aumento de preços preocupa os motoristas. O tempo todo mudando, o tempo todo variando os preços, subindo e a gente tem que arcar com tudo, né? Porque o consumidor está pagando o preço. Só o consumidor paga. Em várias cidades do interior de Goiás, já começa a faltar combustível, como Jatai e Rio Verde, na região sudoeste. Por enquanto, em Goiânia, não está faltando combustível, mas se as distribuidoras não fornecerem combustível para os postos, a partir desse final de semana, já pode começar a faltar combustível nas bombas. O Márcio Andrade, que é presidente do CinePosto, vai explicar isso para a gente. Isso porque a gasolina e o óleo vêm via oleoduto, só que precisa de alguns componentes para que seja misturado o combustível. E isso depende do transporte rodoviário. Como é que é? Exatamente, Eduardo. O que acontece é que os combustíveis, a gasolina A, que é a gasolina pura, sem aditivação do etanol, ele vem por dutos e ele chega nas distribuidoras aqui em Goiânia, sem problemas. O problema está sendo o etanol vir das usinas, que vem via rodoviário, chegar à distribuidora para que possa ser feita a mistura e ser entregue aos postos. No caso do óleo também, tem uma outra mistura, né? Isso. O óleo diesel é a mesma coisa que tem o biodiesel, que é o óleo vegetal, que é misturado ao diesel. E esse óleo também vem via rodoviária. Esse motociclista diz que em alguns postos de Aparecida de Goiânia, também não há mais combustível. Acabei de vir de lá. O posto já está com os cones, porque falta de combustível nas bombas. Falar para você que não tem? Não tem, está em falta. E aí você veio abastecer aqui em Goiânia? É, que eu já tinha que vir pela T9, já passei aqui, e ainda bem que eu consegui aqui ainda, né? Donos de postos e representantes dos caminhoneiros cobram redução nos impostos cobrados pelo governo federal, mas também redução no valor do ICMS, que é cobrado pelo governo do estado. O ICMS da gasolina, principalmente, é muito alto, né? Em todo o país, e em Goiás também não é diferente. Quanto é em Goiás? Em Goiás é 30%, né? O alíquido do ICMS, o que representa 29% do preço que o consumidor paga na bomba. Se o governo do estado baixar a alíquida do ICMS, pode ser que o reflexo chegue nas bombas? Com certeza, né? Qualquer redução, o mercado de combustíveis é muito competitivo, qualquer redução que tem no preço de custo é refletido no preço da bomba.